Eu acho que até foi boa, Rafa, porque foi a partir dele que veio o Electra de 2005. E tu achou isso bom? É horrível esse filme. Não, mas assim... É horrível, bicho. Mas ele apareceu, né, velho? É, apareceu, mas era melhor não ter aparecido. Melhor do que esse é o filme O Julgamento do Incrível Hulk, que veio em 89. E que, de fato, foi a primeira aparição do Demolidor em um filme. Era um filme para televisão, mas era um filme com a roupa preta, certo? A roupa preta que apareceu no seriado e que muitos acham que foi o próprio Frank Miller que inventou a roupa preta no começo da carreira do Demolidor.